Fala galera, medonha, bem vindos ao meu canal e mais jogo indie terror chamado Paradise Island, a ilha da paraíso, sei lá, deve ser bizarro vocês que me indicaram, não tenho ideia que eu vou tomar susto, que eu vou passar vergonha na frente de vocês, mas vamos lá galera, vamos conhecer, vamos ver se é bom, porque eu tava numa expedição, caiu meu avião, eu sobrevivi milagrosamente do lado de um barco, tá bom, vamos lá né, ensinar umas corridas, eu vi que tem uns botões meio diferentes, F para interagir, tá, joguinho de câmera né, sempre aquela coisa linda, bom, eu diria pelo meu instinto que é onde tá piscando, mas eu vou por onde não pisca, porque né, a gente tem, tem medo, hum, tá, eu queria uma lanterna, não enxergo nada, tá, não, nós não temos lanterna, ok, temos aqui uma árvore com várias cores, vermelho, azul, amarelo e verde, temos uma pessoa falecida, F, estou escrevendo isso porque eu acho que eu estou sentindo uma criatura estranha, faz cinco dias que eu comecei a ver uma silhueta preta, né, uma sombra, hum, mas toda vez que eu escuto um grito e um, um, alguns passos perto da minha casa, ok, faltou luz, mas eu achei uma lanterna do amor, agora, tá, como assim, o que quebrou, quebrou algo, pegamos pilas, ok, F, tá, temos um código, tá, temos um código, temos, ok, temos um livro com o número 1, um livro, ah, ok, ok, tá, é vermelho, azul, azul, amarelo, temos que achar um livro vermelho aqui, vermelho, azul, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 2, 5, 1, 8, 2, é tão fácil assim? É, é facinho, tá, pegamos uma chave, boa, ok, as moscas agora tão, tão me atacando aqui, tô vendo uns barulhos de mosca, ah, pega aqui, pega aqui, tá, essa lanterna e nada é a mesma coisa, né, é, eu tô vendo uma criatura com quatro braços, né, o Goro, magrinho, tá, ele sumiu, isso é bom, quando a criatura demoníaca some, é sempre bom, tá, mas eu não sei por onde tem que ir, ok, esses glitches na tela também é uma coisa linda, ai, ai, onde, onde, ai, caramba, caramba, eu escutei algo, oi, amigão, caraca, eu te feio demais, tá, mas ele é cego e não me escuta, é isso? Não sei, tenho dúvidas, ele não me atacou, eu vou ficar feliz, tem o que? Pílulas, ah, são várias, eu acho que eles não existem, só estão na câmera, porque, agora minha câmera ficou bagunçada, é isso? Eu acho que quando eles estão perto, minha câmera fica bagunçada, tá, ai, caramba, por que, né, tá, recupera a estamina, gordinho, vai, ah, pílula, você quer pra isso? Tá, temos, temos um bichinho aqui, o que, eles não me atacam, se é positivo? Tá, eu, eu, tô ruim, como é que eu fico bom? Ah, aqui é ligar a câmera, ah, eu uso pila e eu fico calmo, hum, tá bom, não faz muito sentido, mas tudo bem, deixa quieto, eu estaria pra, ah, de novo, né, ai, caramba, tá, é, eu comecei a ficar com medo, né, F, Ah, dá pra abrir, essa aqui é a chave que eu peguei? Aparece, né, ah, bicho, fica frio, me erra, vai, tô tentando pegar alguma coisa aqui, algum equipamento, sinto que vai, tem que ter algo útil aqui, né, tem que ter alguma tesoura, bicho, me erra, bicho, vai, pô, eu abri e não tem nada aqui, não faz sentido, calma, não faz sentido, como que eu vou abrir uma coisa que não tem nada dentro, será que eu peguei algo e eu não vi? Não sei, eu tenho muitas dúvidas no meu coração, tá, eu, ok, eu vim aqui, não achei nada, eu, desconfuso, confuso, uma mangueira, machado, eu pegaria esse machado facinho, tá, ok, não sei, talvez eu tenha vindo aqui rápido demais, ah, eu peguei alguma coisa ali, um cortador de, um cortador de arame, tá bom, nem vi onde eu peguei, mas eu peguei, ok, dei um break pro teu baldinho, meu cachorro entrar no quarto, não consigo subir, né, não rola subir aqui, uma pena não subir essa escada, tá, aqui temos uma grade, corte, ok, foi positivo, temos um barco, ah, eu preciso encher o tanque, tá, ok, temos que achar combustível, querosene, diesel, sei lá, eu que uso uma lancha, tá, ah, eu chego perto dos bichos, já fico ruim, né, ai, caramba, tá, segura aí, vai, tá, o negócio é ficar longe deles, entendi, 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 bom, já que eu vim por aqui, só pode ser pra cá, né, tower, sei lá, vamos pra tower, não, não, não tô te vendo, não tô te vendo, sai, diz que tu sobe, vai, isso, diz que não tem um monstro, um monstro aqui em cima, ok, galera, quem curte jogo indie e terror, assista aqui no canal Do You Copy, tem uns dois vídeos sobre esse jogo, muito legal, lembra, torre me lembrou desse jogo, ai, caramba, quem já viu, também deixa o like aí, se já viu, comenta, tá, pegamos combustível, a minha dúvida é se tava cheio, pode tá vazio, né, sempre uma possibilidade dele tá vazio, tá, ok, nós temos pila, tá, temos pila, isso é bom, pila é bom, ok, eu vou presumir que eu tenho combustível, vou presumir, ai, tô quase caindo, tô quase, quase, tá, ok, vai embora, ignora, ignora, ignora os amiguinhos, ignora os amiguinhos, tá, recupera aqui, gordinha, é, é, é que nem eu, tá, calma, 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 não corre, né, ele parou de correr, vamos, 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 era pra cá, não era, ok, calma, calma, vai lá, isso, ok, sucesso, pegar o barquinho, vamos embora, ok, pode ser que tenha tido um sucesso, aí, ok, eu cliquei no barco, e meu jogo travou, você pode estar meio bugado, né, alguma coisa aconteceu aqui, de que não está muito certo, mas imagino que a gente pegaria o barquinho, iria embora, e terminaria essa demo, vamos terminar por aqui, galera, né, joguinho bizarro, enfim, meio bugado, né, mas a gente trouxe aqui pra conhecer uma coisa nova, se você gosta, quer ver coisa bizarro, vou trazer jogo bom, jogo ruim, vou trazer de tudo, galera, é importante a gente jogar, e ter uma experiência diferente aqui, fala galera medonha, bem vindos ao meu canal, e mais um jogo de terror indicado por vocês, eu estou vendo um palhaço, já estou com medo, eu odeio palhaço, galera, vamos lá, vamos conhecer, ok, ô gênios, olha aí, eu brincava muito disso quando era criança, é adulto, eu brinco de, eu tenho um, seis velas, tá, escutou um barulho aí, não sei, tá vendo, temos um palhacinho, um palhaço brincando, palhaço assassino, eu pedi até uma luz, né, não sei, um palhaço me assustando, tá, meu amigo aqui tem medo de palhaço, ok, tá, eu senti que eu vou morrer, não, eu posso abrir aqui, beleza, mas aqui também é uma porta, parece que sim, ok, que deve ser um banheiro, é isso, talvez, vamos ver, ou não, caraca, mansão rico pra caramba, criança, 10, ok, não estou entendendo, ah, entendi, entendi, peguei a vela 10, essa aqui é a vela 6, sério, pra que essa, não sei, não sei, tem uns barulhos esquisitos, tá, entendi, entendi, é, sei lá, olha, tem, tem, tem demônios aqui, os demônios estão, estão me querendo, campeã, opa, tá, não é pra olh, ai, tá, 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 ok, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, ai, ok, eu morri, tá, tá, joguinho, tá, tá, vai, tá, entendi, as velas estão sempre no mesmo lugar, parece que sim, então tá, não vamos dar mole, provavelmente eu demorei muito, sei lá, sei lá, tantas dúvidas, com certeza, eu não quero nem saber, não quero, não quero olhar, não tô afim, não tô afim, sai, sai, ok, não sei, tem coisa escura pra cá, não tá legal, não vou parar, ai, caramba, mas por quê? Oh, eu tava aqui inocente, inocente, esse aqui é a parte do meu quarto, certo? É, tá, poxa, eu tava aqui tranquilo, tá, ele some, ele se evapora, o bichinho, tá, temos aqui uma vela, 12, tá, presente, abre presente, não, não abre, opa, não sei, tá, eu vi, eu vi, vela, se eu fosse uma vela, eu estaria onde? Atrás do sofá, escondidinho, certeza, não, não, tá, não quero olhar, não, não, chato pra caramba, hein, chato pra caramba, vai, abre, tá, mas, ok, mais uma, poxa, caramba, caramba, caraca, que jogo difícil, tá, eu não entendi, isso tem que pegar na ordem, agora eu tô na dúvida, agora eu não tô entendendo nada mesmo, tá, ok, beleza, vamos lá, ok, peguei a 6, peguei a 10, é só o número para isso, vem, eu meio que vou ir, aqui eu nem precisava ir, na verdade, não tem nada aqui em teoria, ok, não, não, ah, para, mas como que eu faço, tem algum botão de fechar o olho, não sei, não sei, eu não posso ver ele, tá, tá bom, tá bom, tá bom, aqui que tinha uma porta, vamos explorar a casa, né, a gente tá aprendendo, estamos aprendendo, temos uma coisa, tomei, tomei, vai, melhor o susto, melhor o susto, tô correndo dele, ok, tá, essa aqui eu não tomei, isso foi bom, acho que foi bom, né, tá, aqui eu entendi que eu vou pegar, ah, entendi, eu sei que ele vai estar ali, então eu não posso nem olhar, eu acho que é isso, essa é malandragem, ok, acho que eu vi ele à esquerda ali, então eu não vou nem olhar, ah, eu meio que tenho que saber os lugares onde ele vai estar, entendi, dá pra abrir a geladeira, pra uma coisa boa, não, isso tá fechado, tá, isso não foi legal, não foi simpático, tá fechado, beleza, aqui tinha uma, esse eu não me lembro, se ele aparece em algum lugar por aqui, tá, ok, eu tenho que só cuidar pra ele não aparecer, tá na TV, tá bom, então, né, tipo assim, aonde, eu entendi, ele salta aqui, então eu não vou nem olhar pra cima, eu tenho que achar uma chave, é isso? talvez, se eu vier por esse lado, ele não aparece, eu acho, tem alguma lógica, não dá pra abrir a gaveta, alguma coisa, não, fechado, beleza, tá, eu não posso ver ele, né, tá, ok, algum, algum lugar, tem que ter uma chave, pelo que eu entendi, ei, caramba, tá, não sei, jogo, 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 facilita a minha vida, ok, alguma coisa não tá certa, né, a gente sabe disso, tá, eu juntei, ok, sei lá, vamos aqui de novo, eu tenho, tá, não dá pra abrir aqui alguma coisa, dá pra abrir nada, aqui dentro, escondidinho, tem nada, eu não consigo abrir as coisas, né, se eu conseguisse abrir as coisas, a vida seria mais fácil, em teoria, dá pra subir a escada, não dá pra subir a escada, não dá pra fazer nada, tá, ok, calma, eu creio que em algum lugar deve ter, uma vela, e eu não vi, passei batida, ok, só pode, pá, pegamos uma chave, tá, ok, pegamos uma chave, isso é importante, agora tá fechado, né, tá fechado, porque eu não olha, não quero nem saber, não, não me interessa, é só não olhar, é só não olhar, pra coisa ruim, só não olhar e seguir, é lá embaixo, teoricamente, né, então teoricamente sim, vamos lá, aqui, não vamos ver o bicho, não, não me interessa, não tô olhando, não tô vendo nada, eu não tô conseguindo ir reto, tem uma parede invisível aqui, caramba, tem uma parede invisível aqui, aqui mesmo, tá, ok, calma, ok, tá, temos problemas, temos problemas, acho que tem que ir por aqui, tá, não, não olha, não olha, ai, caramba, eu peguei a chave pra ir embora, é isso, tá, ok, tem um balão da morte vindo, não, 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 ok, quem faz esse jogo é doente, não é possível, Marcos Lorenzo, você é um doente, Marcos, caraca, pra que fazer terror com palhaço, galera, não, 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 espero que vocês tenham gostado, né, enfim, os joguinhos indie aqui, é bacana, me assustei, que acho legal, eu morro de medo de palhaço, morro de medo de sobração, morro de medo de aranha, e alien, acho essas quatro coisas que eu morro de medo na vida, então assim, não me apresenta, se juntar tudo junto mesmo a coisa que é o ítimo para assassino, não quero galera, eu tenho muito medo mesmo, se curtiu deixa o like, se tem alguma outra sugestão de jogo, coloca nos comentários que eu tenho todo interesse em saber, certo galera, até o próximo vídeo, valeu! E aí